O Allsport se apresenta direto do festiário. Foi um bom resultado? É um jogo que você tem várias leituras a serem feitas. A primeira delas é que a equipe claramente está encorpando. Teve chance sim, controlou o jogo completamente, não sofremos. Nas poucas chances que o Botafogo nos... É uma equipe forte, muito bem trabalhada pelo Osvaldo já de algum tempo, porque tem jogadas de bola parada e em movimento muito clara. Acho que a equipe do São Paulo controlou o jogo. Quando criou alguma coisa o Botafogo, poucas foram erros nossos. Nós estávamos com a bola. Foram jogadas que nós não fizemos o melhor ali. Depois, defensivamente, a equipe está crescendo muito. Não vem tomando gols, o que é importante, já que tomava muitos gols. E teve chances hoje, se tem uma tomada de decisão melhor na última parte do campo, de fazer gol. Claramente, em jogadas de saída rápida. Eu acredito que mesmo sem os jogadores de frente, a equipe produziu bem. Mais até do que eu esperava. Eu esperava menos em relação às chances que nós poderíamos criar. E conseguimos. Outra coisa a destacar é o posicionamento de toda a equipe. Jadson e Ganso muito bem, cada vez mais mostrando que é possível sim jogarem juntos. Ganso com uma quantidade de bola roubada que tem que ser destacada. Quem fala em futebol e fala de jogador com a qualidade do Ganso tem que citar isso hoje. Porque a quantidade de bola que ele roubou, sem fazer falta, foi muito grande. Para um jogador com a qualidade dele e na posição que joga, tem que ser algo realçado. Então, jogamos com um dos protagonistas do campeonato, que é o Botafogo, está lá em cima e mostramos que hoje não estamos devendo nada, que eles estão na frente. Queremos sair disso o mais rápido possível, mas os sinais são todos nesse sentido.